No Tem Games de volta aí galera, dessa vez eu venho trazendo um vídeo falando sobre o PES 2019 e também sobre o FIFA 2019 Qual é o melhor? Qual vale mais a pena comprar? Qual vocês vão achar que vale mais a pena comprar? Lembrando que esse filme, esse filme, esse vídeo não é nada de fanboy Vocês sabem que aqui eu jogo os dois, tenho uma preferência pelo PES, opa, pelo PES Mas não quer dizer que eu não goste ou não jogue do FIFA, eu acho que os dois tem seus prós, os dois tem seus contras E é sobre isso que eu vou falar neste vídeo E antes de mais nada, se vocês não adquiriram ainda o PES e nem o FIFA Manos, aqui embaixo tem o link na descrição onde eu adquiri esses dois jogos que estão excelentes e com preço excelente também Então vocês entram em contato com a IGS Canoas, tem o Facebook, tem o Instagram e tem o WhatsApp deles aqui abaixo Manos, vocês podem entrar em contato com eles e falar que vieram pelo canal no Tag Games Que vocês vão estar ganhando um desconto, beleza? Então, manos, vamos para o vídeo que eu tenho muita coisa para falar para vocês sobre esses jogos aqui Então galera, vamos então começar com este vídeo que muita gente aí talvez vai discordar, talvez vai concordar Com algumas coisas que eu vou falar tanto de um como de outro, beleza? Mas então começando pelo que eu mais jogo, pelo que lançou primeiro que é o PES 2019 O porque eu acho que vocês deveriam comprar, deveriam investir, deveriam jogar bastante o PES 2019 Então, gurizada, o PES 2019 pela primeira vez, depois de alguns anos aí, focou totalmente na última geração Ou seja, Playstation 3, Playstation, Xbox 360, não tem a versão Ou seja, vai ter só para o PS4, o Xbox One e para o PC Mas Marlon, isso aí é um motivo para eu comprar ou para eu não comprar? Manos, então, vamos lá, vou explicar para vocês o porquê que vale a pena comprar Ah, mas eu só tenho o Playstation 3, eu só tenho a Xbox 360 Beleza, aí isso é um contra para você Com certeza, tem gente que não tem condições de estar comprando um PS4 Isso eu entendo Mas é aquela coisa, gurizada Vocês podem, quem conseguir Pode vender, mano Quem tiver a condição de vender, quem puder vender Venda aí e compre o PS4 Às vezes tu acha que por R$1.900,00 um PS4 Tu consegue vender o teu Playstation 3 por R$700,00 ou R$600,00 Então vai ter uma diferença mínima Então invista no PS4 ou Xbox One, enfim Ou então se tu tiver no PC, compre no PC Porque, velho, o PES 2019 mudou a jogabilidade, mudou os gráficos Exclusivamente nessa geração, nessa versão do PES 2019 Por que que mudou nessa? Porque eles focaram totalmente na nova geração E vocês vão ver, vocês vão pegar o PES 2018 E botar o PES 2019 do lado Joguem os dois, mano Vocês vão ver a diferença absurda É uma diferença, cara É totalmente absurda, velho Vocês vão jogar os dois Vocês vão ver o gramado O gramado, então, cara É totalmente diferente A gente reclamava muito o gramado Das redes Que não balançavam E isso tudo eles arrumaram E a coisa que se tivessem feito Para as duas versões De repente eles não tivessem chegado No resultado Que chegou hoje o PES Beleza? Então, velho A jogabilidade mudou Ficou melhor ainda Tem mais estilos de passe De chute Domínio Eles estão fazendo Eles fizeram uma jogabilidade Muito boa Sério mesmo Muito boa E o gráfico Como sempre o gráfico do PES Sempre foi um absurdo de realista Esse ano ficou ainda mais, cara Eles usaram ainda mais uma Uma Inominalidade Lighting Que se chama Que até a condição do clima muda Ah, do primeiro tempo Tá ali de dia De noite Já tá escuro Já tá de noite Já começa a sentir Escurecendo Velho É excepcional mesmo Então Pela jogabilidade Pelo jogo em si PES 2019 Vale muito a pena Tu comprar Se tu quer de uma diversão Uma realidade Tu tem uma Uma TV 4K Tem um PS4 Pro Tu quer jogar Na última resolução No negócio mais Fantástico Absurdo Cara PES 2019 Tu vai se surpreender Com a qualidade Vocês podem estar vendo Alguns vídeos De alguns youtubers Inclusive aqui no canal Mano Tá impressionante Mas eu vou dizer pra vocês Que vocês Jogando na sua TV Vocês vão ver Que tá mais real Ainda que em alguns Vídeos do YouTube Porque a placa de captura Não consegue absorver O tamanho Da qualidade Do jogo Beleza Porém vamos para os contras Agora Do PES 2019 Master League Rumo ao Estrelato Ainda é o mesmo Do PES 2018 Não mudou Praticamente nada A única mudança Que teve Foi do De alguns vídeos Que aparecem No No menu Da Master League E do Rumo ao Estrelato De alguma coisa Que aconteceu no jogo E tal Tem um videozinho De 10 segundos 15 segundos E só Mais nada De diferença Beleza Outra coisa Que foi perdida A licença Da Champions League Que a gente já tinha falado Aqui no canal E foi se confirmando Então no lançamento Do PES Não tem a Champions League Claro que tem a Champions League Genérica Mas nada se compara Com a Champions League Que tinha antigamente Que era Com todos os times Praticamente todos os times Licenciados Com a competição licenciada Com a abertura Com a música Com a logo Tudo certinho E agora Isso aí só tem No FIFA 19 Porém A MyClub Vem com diferenças Boas Positivas O pessoal está aderindo Bastante Principalmente O pessoal que está vindo Do FIFA Está gostando bastante Desse novo MyClub Que não tem mais O opening ball Agora é Packing opening Consegue tirar Três jogadores Em uma tacata só Agora tu pode contratar Tem empresários Específicos Que tu vai tirar Bola dourada ou preta E tu vai gastar Só sem moedas Então ficou muito mais fácil De conseguir os jogadores Bons assim De bola preta E está muito mais divertido Com partida ranqueada E etc Então PES19 é muito divertido Principalmente Se vocês forem Jogar online Jogar com seus amigos É um bom investimento Só digo para vocês Que o modo Master League Com o estrelato Comparado com o do FIFA Não chega aos pés FIFA 19 Está aí Com essas Com esses prós Com essa deixa A gente vai Passando então A falar do FIFA 19 Que o que tem No FIFA 19 É o que falta No PES 2019 Vamos falar então Dos prós do FIFA Que é a Champions League Totalmente licenciada E que cai entre nós Amigos Ficou muito melhor Do que estava no PES Sério Ficou um negócio Absurdo 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 Ficou muito Muito foda Eles conseguiram fazer Uma imersão Muito Fantástica Da Champions League A abertura As imagens Que aparecem Em volta do estádio Tudo Eles fizeram um negócio Fantástico Da Champions League Que era o que a gente Estava esperando O FIFA tem isso De vantagem Em cima do PES O FIFA Ele consegue Fazer um in-game O que seria um in-game Fora da gameplay Além da gameplay Tem os contornos Do estádio Tem as clandestines Isso tudo Atrai muito E a narração Mesmo sendo O Thiago Larfit Que eu odeio A narração dele Eu odeio Explicemente Detesto Mas tem muito mais falas Que tem no do Milton Leite Ou qualquer outro Narrador do PES Isso daí É uma coisa que faz falta No PES também E o FIFA tem De sobra Beleza O modo carreira Tanto jogador Como treinador Então nem se fala Quando a gente vai negociar Aparece a credicine E aparece o modo Da gente negociando Com o outro treinador Outro presidente Enfim A gente vai falando Com o empresário Diretamente Escolhendo opções Ah eu quero tanto Ah mas eu tenho tanto Para te oferecer Ah então vamos fazer assim Vamos fazer assado E aparece a credicine E os caras fazendo isso E aquilo Cara isso é impressionante Então isso torna O modo carreira Muito mais legal Tem mais notícias Tu recebe e-mail Tem muito mais coisa Do que tem No modo Master League E rumo ao estrelato Do PES Então galera Se vocês quiserem Investir no modo Offline Quiserem um jogo Com mais cutscenes Mais bonito De se ver De se ver No caso De ter mais opções E tal FIFA 19 Porém Quais são as contas Do FIFA Mano Sério Eu botei o FIFA E o PES do lado Cara o FIFA Como tem a versão Também para a antiga geração Eles não devem ter focado Totalmente Na nova geração Então por isso Eles fizeram Não deram Tanta diferença Ainda não tem Tanta diferença Gráfica E da jogabilidade Claro que tem diferença Mas ainda não é tanta Como tal PES Tá ligado Então A jogabilidade Tá praticamente A mesma coisa Do 18 E O gráfico Tá praticamente A mesma coisa Também E colocar do lado Do PES Mano Sério Sem 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 Não chega aos pés No gramado Parece que é um futsal Pintado de verde Tá ligado Mas É um jogo Muito divertido Tu vai se divertir Bastante Outro contra Dele Também esqueci de falar É que ele tem muito drible Tem muita balaca E eu acho que tem uma coisa Que eles vão corrigir Ainda em alguma atualização Que é No meio do campo Às vezes a bola Vem aérea E os caras No meio do campo Quando o cara vai apertar Pra passar Eles dão um voleio Uma bicicleta Pra passar a bola Isso aí é quase sempre Quase todas as partidas Tem pelo menos Um ou dois Dances assim Mesmo sem apertar O L2 Que o L2 É aquele pra dar A balaca Tu aperta só o X Pra passar a bola E ele dá um voleio Dá uma bicicleta Pra passar a bola Isso aí eu achei bem ridículo E é isso aí Que eu não gosto do FIFA Tem muita balaca Porém É um jogo Bem divertido Então caras O que eu digo pra vocês Os dois vale a pena Por isso que eu adquiri os dois Champions League Champions League Modo offline Modo carreira Modo Jogador Ou treinador FIFA 19 Tá demais E o PESA 19 É a realidade É o jogo Tipo assim O mais parecido Com a vida Real Assim no meu conceito Então velho Eu acho que valeu a pena Comprar os dois Acho que vale a pena Jogar os dois Mas se fosse pra escolher um Qual vocês escolheriam Dentre tudo que eu falei Eu não vou Instigar Incitar vocês Incentivar A vocês A comprar Um só Comprar A escolher um Porque Eu posso falar Ah eu vou jogar Mais o FIFA Ah eu vou jogar Mais o PES Sabe Cara Pelo que vocês viram aqui O que vocês acham Que vale a pena Pra vocês velho Porque vocês tem que ver O que vocês gostam mais De jogar O que vocês preferem Então eu como Gosto bastante Modo online Gosto de jogar Campeonatos E prefiro mais A jogabilidade Eu jogo mais o PES Tá ligado Mas Eu também jogo muito O FIFA Porque eu gosto De trazer vídeos Pro canal De gameplay E tudo mais E é muito mais bonito Então por isso Que eu comprei os dois E eu jogo os dois Agora igualmente Beleza galera Sem fanboy Sem nada Os dois são muito bons Porém que são os prós E são os contras Outra coisa Também que eu esqueci Que no PES 2019 Tem o Brasileirão Praticamente todo licenciado E os times que não estão licenciados Já tem o option file Que tu coloca E atualiza todos os times Fica tudo Sem por ser atualizado Já o FIFA Não tem nenhum time Licenciado E faltam cinco times No Brasileirão Então tá totalmente Esquisito e genérico Inclusive Se vocês quiserem Assistir Eu vou deixar no card E vou deixar o link Aqui na descrição Também Mostrando todos os times Brasileiros Como estão No FIFA 2019 Beleza Então o Brasileirão Vocês esquecem No FIFA E tem no PES Totalmente Completinho Para vocês Jogar Beleza Mais esse pró E contra Para vocês Champions League No FIFA Brasileirão No PES Beleza galera Então espero que vocês Deixem muito O like Neste vídeo Também se inscreve No canal E ativa o sininho Para não perder Os próximos vídeos Que eu vou trazer Vídeos de PES E de FIFA E também Vou trazer vídeos De futebol Da vida real Aqui também Então não percam Nenhum vídeo E lembrando Tanto o FIFA Como o PES Eu adquiri Na IGS Canoas Tem o link Aqui na descrição Do Facebook Do Instagram Deles E do Whatsapp Então entre em contato E fale que vieram Pelo canal No Tag Games E vocês vão estar Ganhando desconto Ainda nos dois Beleza Então entre em contato Se vocês são Da região metropolitana Aqui do Rio Grande do Sul Vocês podem ainda Pedir para enviarem Por motoboy Que eles entregam Na sua casa Beleza galera Então é isso aí Nos vemos Num próximo vídeo Um forte abraça A todos Obrigado por estarem Acompanhando E se inscrevendo Sejam todos Muito bem vindos Quem estiver chegando No canal agora Falou Um abraço Fui